O episódio 63 de Esquive de Toilet acabou de sair, galera, e nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo completo, um episódio super gigante aí, mano, dois minutos de episódio, a gente vai reagir juntos e ver todas as teorias que vão chegar nesse episódio, todas as curiosidades, beleza? Então vamos começar aqui do começo e vamos dar play e depois eu volto pra gente ver todos os detalhes que chegaram nesse novo episódio, beleza? Bora lá, vamos lá, espero que seja um episódio bom, hein, mano? Meu Deus, olha como já começa, mano do céu, olha os helicópteros, olha os helicópteros, meu, explodiu tudo, foi Jeff, foi Jeff, câmera, nossa, nossa, mano do céu, que que é isso? Que isso? Um speaker... Um speaker man, mano? Por que que ele não quer ajudar ele? Mano, os episódios estão ficando maiores agora, galera, não! Meu Deus do céu, o que que é isso? Eita, o que que chegou agora? Eita! Mano, o que que é isso, velho? Mano, é um mecha, velho, é um mecha isso? É um câmera mecha? Que isso? Que isso? Mano, o que que é isso? Mano, ninguém gosta do Brown, câmera man Nossa, olha, nossa senhora Nossa, tá vindo um bombardeiro Meu Deus, que episódio gigante, mano Eu vou começar a fazer pipoca pra reagir isso, velho O negócio tá virando filme já, mano Dois minutos de episódio Meus amigos, o que que aconteceu nesse episódio, mano? Calma que tem bastante coisa pra gente ver Vamos voltar desde o começo Tem muita, muita coisa acontecendo nesse episódio, mano Tem muita teoria pra gente agora Primeira coisa que a gente vai ver É ver o que tá aqui na descrição, beleza? It's about to go down Que... como assim, mano? Vamos usar a tradução aqui, ó Está prestes a cair Skibe de dop, dop, yes, yes Versão em tela cheia Meus amigos, o que que está prestes a cair, mano? Será que finalmente os skibidis agora vão conseguir derrotar? Na verdade, eu acho que os cameramans se deram melhor nesse episódio, né, mano? O que que vocês acham? Quem que vocês acham que levaram a melhor nesse episódio? Foi os cameramans ou foram os skibidis, tá? O que tá na descrição é Estar prestes a cair O que, mano? Os skibidis ou os cameramans? Comenta aí, beleza? Se você é time cameramans ou se você é time skibidi Bom, vamos lá então Começar aqui Começa o episódio A gente já vê que eles fizeram uma nova arma aqui, né, galera? Olha isso, eles estão com uma nova arma aqui, mano Uma nova bazuca, né, ó Uma nova bazuca aqui A galera tá, mano, tudo aqui, mano Destruindo aqui, ó Eles continuam aparentemente naquele mesmo país que eles estavam Dos últimos episódios, né? Porque a gente pode ver que a vegetação ainda continua sendo a mesma, tá? E eles estão com uma arma nova Provavelmente, será que deve ser um novo mecha? Pode ser um novo mecha aqui, né? A gente pode estar na visão do novo mecha aqui, ó Será que essa é a arma de atirar o desentupidor, mano? Pode ser também, né, mano? Muito da hora E aí tá chegando aqui, ó Os bichão Eles explodem tudo, né? Vamos ver se nessa explosão aqui aparece alguma coisa durante essa explosão Ó, não dá pra ver nada Dá pra só ver a explosão aqui mesmo, ó Explodiu tudo E não dá pra ver nada na explosão Opa, pera, pera, pera Passou alguma coisa ali Vamos voltar aqui aos poucos Vamos voltar um pouco Eu quero ver tudo, mano Não quero deixar perder nada Tá, aqui é só algumas coisas voando Tá, só umas sujeiras voando aqui No chão A visão toda turva, ó Vem um cameraman correndo dali E, mano, olha esse robôzão, galera Lembra que eu falei que esse robôzão aqui ia ser muito bom? Olha o que ele faz nesse cameraman Tadinho, mano, ó Ó, ó Arranca a cabeça do bicho como se fosse, mano, um sushi, velho Ele desembrulhou na porrada, mano Na pincelada Que fez Mano, esbagaçou aqui, mano O cameraman, tadinho dele, mano Nossa senhora E agora eles estão com uma nova arma Essa nova arma de atordoar aqui, mano Que que é isso aqui, ó E aí surge o nosso querido novo amigo, né, mano O Speakerman, mano Olha esse Speakerman, mano Esse Speakerman aqui tá muito zica, galera Olha a roupinha dele vermelha, mano Que que é isso, mano? Pelo amor de Deus, mano Essas duas faquinhas dele aqui, ó Mano, irado demais, mano Tô vendo a janela aqui pra ver se o da Fuck Boom não aparece Aparentemente não apareceu Ele vem com duas faquinhas, mano Ele vem só com duas faquinhas pra cima da galera Olha isso aqui, mano Fatiou Ó Mano, esse Speakerman é muito zica, galera Tá maluco, mano Olha isso aqui, mano Que da hora E ele não quer ajudar, mano Ele é, mano Se vira aí, velho Se vira você aí Não vou te ajudar, mano Olha E eles passam com um caminhão pra lá, né, mano O caminhão que... Que que tá... Que que é isso aqui dentro do caminhão, mano? Eu vi alguma coisa aqui dentro do caminhão Ou é não? Ah, é ali, ó É uma pedra Só falei, ué, mano Tem uma pessoa aqui, né Eu achei que era uma pessoa ali dentro Tomei um susto, velho Tá, beleza Eles vão lá pra fora Passa com o caminhão E aí surge o novo Skibidi aqui humano, né, mano Os Skibidi humanoides, mano Olha isso aqui, mano Ó Cê tá maluco? Esse Skibidi humanoide aqui é muito apelão, mano Muito forte, velho Olha isso, mano Que isso, velho Ô, esse Skibidi humanoide aqui, mano Ele tá brabo, hein, ó Explodiu tudo Ó, ele fala alguma coisa ali Quem conseguir colocar o contrário aí Traduzir pra gente Conseguir falar o que ele falou Deixar aí nos comentários Só pra gente ver o que que tá acontecendo aqui, tá? Pra gente ver se ele fala alguma coisa importante ou não E outra coisa que eu reparei aqui também Olha que da hora que é Esse novo Jetpack que eles fizeram aqui, mano Olha esse novo Jetpack Não é mais aquela mochila gigantesca É um Jetpackzinho pequenininho, né, mano? Irado demais também, mano Esse novo Jetpack aqui Do Speaker Man, mano E toma, mano Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Ele vai tomando o soco na cara, ó E aí Opa, pera Apareceu alguém aqui Ei, ei Isso aqui é uma perna Atrás dele? Olha, isso aqui não é uma perna? É alguém atrás dele aqui? Ou eu tô ficando maluco? Pera aí, vamos ver Ah, não Acho que é esse negócio aqui só, mano Que susto Eu achei que era uma perna aquilo ali, mano Imagina se fosse uma perna Mano, esse Mecha novo Tá muito irado, galera Olha isso aqui, mano Nossa senhora, mano Tá muito OP, mano Tá muito OP isso aqui E ele tem a super velocidade, né, mano? É o cameraman negro aqui O Black cameraman, né? Olha que da hora, mano E eles construíram Essas partes aqui Pra quem não tá lembrado Essas partes aqui, ó São aquelas três partes Que tava no peito do D-Man, tá? Ele, que o... No episódio 40 Não, 59 Se eu não me engano Ou no 57 Acho que foi no 57 parte 2 Pode voltar lá e assistir No episódio 57 parte 2 O TV O câmera titã lá Ele dá uma esbagaçada No D-Man E essa parte some dele Então provavelmente Os cameramanes pegaram Essas partes aqui Pra usar de tecnologia E construir esse novo mecha Aqui, mano Que ficou irado, mano Ó Esse cara aqui Tá rachando o bico, mano Por que que ele tá rachando o bico? Isso que eu não entendi, mano Por que que ele tá rindo, mano? Ó E aí ele toma logo Uma talagada na cara aqui Muito bom isso aqui, tá, mano? Muito bom, mano Isso aqui, mano Ó Aí ele já vem aqui, ó Mano Esse... Mano, e esse aqui? O cara já vem Tem um dedo do meio aqui, mano De novo Olha, mano Olha o tanto de tecnologia Que tem aqui atrás, mano Olha isso daqui, mano O tanto de tecnologia Que tem aqui atrás Desse cameraman, mano Mano, muito irado E aí ele mete o dedão do meio, né? Novamente aqui E aí ele não gostou do... Mano, ninguém gosta do Brown, mano Eu não sei por que que ninguém gosta do Brown, mano Por que que ninguém gosta do Brown cameraman, velho? Ó É o Brown cameraman Pra quem não viu no último vídeo que eu postei O Brown cameraman é um cameraman que aparece em alguns episódios Lá no começo Ele aparece também sendo apaixonado pela TV Woman, né? E aí ele tá agora, mano Ó, ele colocou por cima do paletó marrom dele O paletó preto Então ele tá meio que disfarçado aqui Só que ainda assim ninguém continua gostando dele, mano Tipo, a galera fica trolando ele, mano O cara tirou o bagulho na cara dele, mano Que mancada, velho E aí a galera continua fazendo isso, ó E aí eles destruíram aquele robô, né? Eu nem vi como que esse robô aqui morreu, mano Como que esse robô aqui morreu? O... Será que o Skibidi lá? O... O Skibidi humanoide Quando ele joga o carro Ele acerta o carro em cima do... 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 Do D-Man, não, né? Do... Desse Skibidi aqui E acaba destruindo ele, ó Porque, mano, não faz sentido nenhum ele ter jogado o carro Explodido tudo E agora tá caído aqui no chão Uma outra coisa também que me chamou a atenção É esse negócio preto aqui no chão Que ele parece que ele fica brilhando, né? Como se fosse uma espécie de portal Olha isso daqui, ó Quer ver, ó? Ó, tá vendo ali, ó? Tá vendo que fica, tipo, mano Um negócio, assim, meio... Meio espécie de portal aqui, ó Bem nessa parte aqui, ó Repara nessa tela aqui, ó Mano, eu não sei o que é isso daqui, ó Mas ele fica, tipo, ó Como se tivesse uma água em cima Tá vendo? Como se fosse uma espécie de portal, ó Não dá pra entender o que é isso aqui, não, mano O que é isso aqui? Será que é óleo? Será que é óleo que vazou? Será que é óleo que vazou desse daqui? E tá, mano Mas não faz sentido se fosse óleo Se fosse uma poça de óleo Por que que ela estaria, tipo, quadrada aqui, né, mano? Não faz sentido nenhum Isso daqui tá aqui, mano Não sei o que pode ser isso aqui Se vocês souberem o que que é isso daqui Deixa aí nos comentários também Beleza? Podemos ver uma coisa aqui Muito importante, tá? Que não tá aparecendo aí na tela de vocês Mas eu acabei de ver aqui Vou dar até um zoom aqui, ó Mais uma vez Nós vemos aqui Uma foto de um humanoide aqui, ó Um humano Beleza? Bem aqui no chão, ó Dá pra ver aqui, ó Bem no cantinho aqui da tela Dá pra gente ver uma foto de um humano E não sei se seria o da Fuck Boom Eu não vi ele aparecer nesse episódio, mano Porque acontece muita coisa Muito rápido Eu não vi se ele apareceu em algum momento Se alguém vi... Opa! Ei... Vamos ver aqui Pera aí, vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Vamos devagarzinho Só porque eu falei que ele não tinha aparecido Olha quem está ali na porta, meus amigos Se não é ele O nosso querido amigo da Fuck Boom, mano Olha ele aqui, ó Aparecendo mais uma vez Mano, no Black do Black Mano, no escondido das escondidas Lá atrás, mano Vamos ver se a gente consegue voltar aqui, ó E ver se ele aparece Ó, na hora que a câmera vira pra lá Cadê, ó A câmera vem de lá uma hora, não vem? Esse cameraman, ó Ele passa por aqui, ó Não tem ninguém na porta, ó Não tem nada Não tem nenhum móvel Absolutamente nada E na hora que a câmera vira aqui, ó Que o negócio pousa Aqui, ó, ó, ó Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Agora dá pra ver nítido Agora deu pra ver nitidamente, mano Olha aqui Se não é ele Nosso querido amigo da Fuck Boom Aparecendo novamente, mano E a gente sempre vê ele aparecendo Quando os cameramans estão em vantagem, tá? Então provavelmente aquela teoria De que ele seja o criador dos cameramans Continua fazendo sentido pra mim Porque ele sempre tá Quando os cameramans estão ganhando Ele não ia aparecer lá no meio dos skibidis, né? Porque senão ele ia tomar um prejuízo ali Poderia ser capturado E até ser morto, né? Então ele sempre fica como se ele fosse o chefão Olhando lá de trás os cameramans, beleza? Ganhando a vitória Beleza, a gente viu aqui Vamos ver se ele vai sumir aqui de trás, né, ó Não dá pra ver nada Ele mostra o dedo do meio Ó, ó, ó Pra vocês verem Aqueles negócios aqui, ó E tem mais daqueles portais aqui em cima, ó Tá vendo, ó? Não é óleo o que tá lá no chão, ó Aqui em cima a gente consegue ver Como se fosse uma espécie de uma tela, né, ó Alguma coisa, ó Dá pra ver aqui em cima desse muro aqui, ó Que elas ficam meio que fazendo um movimento Então pode ser alguma tela Alguma coisa ali, né? Algum elemento químico Que fica fazendo, ó Tá vendo, ó? Ele se mexendo ali em cima, ó Se mexendo bastante E a vegetação continua sendo a mesma, né? A vegetação continua sendo a mesma aqui atrás Então aparentemente eles estão no mesmo lugar Uma coisa interessante aqui Deixa eu voltar aqui um pouquinho O nosso querido amigo, mano Esquibidi humanoide Ele é calvo, mano Olha isso daqui, mano Ele é calvo, mano Ele é carequinha aqui em cima, mano Tem só um buraquinho aqui da cabeça dele, mano Tadinho dele, mano É o Esquibidi calvo, mano Descobrimos agora que o nome dele não é mais Esquibidi humanoide É o Esquibidi calvo agora, beleza? O beijo não rolou, né? O beijo lá que a gente já falou que ia rolar O beijo do G-Man Não rolou Olha isso, mano Ele tá todo destruído, galera Meu Deus do céu, mano E aí chega Mano, eu não entendi o que aconteceu aqui com o braço desse Speaker Man Vocês viram aqui, ó Que o braço dele, ele tá sem um braço aqui, ó E ele tá, mano, gravemente ferido, tá? Ele tá, mano, muito ferido E vocês perceberam que eles não tão dando mais descarga, né? Que agora eles tão indo pra porradaria mesmo Olha o braço dele aqui, ó, mano O braço dele tá todo destruído aqui atrás, ó Será que foi do último episódio lá Que ele tava lá panguando E aí chegou um monte de explosão Um monte de coisa E aí ele acabou tomando um prejuízo lá naquele último episódio Ele, inclusive, tá com um negócio aqui no peito, né, mano? Uma situação meio calamitosa aqui pro nosso querido amigo Speaker Man, mano Olha o braço dele aqui, ó Como tá, mano, bem zoado, ó Tá só, tipo, o osso pra fora aqui, né? Tá só o puro osso pra fora aqui, mano Explode tudo E aí, mano, vem chegando os bombardeiros, né, mano? Esquibidi Eles roubaram isso daqui lá daquela parte que a gente viu no episódio 62 O 61 60 e 61, eu acho Que eles estavam numa espécie de base militar, né? Que tinham vários galpões lá de avião Eles provavelmente pegaram aquelas tecnologias E estão usando aqui agora nesses episódios, né? Então, muita coisa do que a gente vê nesses episódios A gente vai vendo os avanços nos próximos Então, o que a gente vê aqui de tecnologia aparecendo Provavelmente vão aparecer nos próximos episódios também Beleza? E aí, eles vêm jogando um monte de bomba, né? Explodindo tudo Simplesmente explodiu tudo Porque chega nada mais Nada menos Do que os nossos titãs Passando, voando aqui, né, mano? Será que a gente viu aqui? Será que o TV titã passa junto aqui? Deixa eu dar uma voltada aqui Só pra gente poder ver Se ele passa junto Ó, aqui eu consigo ver O speaker man passando aqui embaixo Tá vendo? O camera man titã Passando aqui em cima Mas nada do TV man por ainda, né? O TV titã Nada dele por enquanto, ó Passa aqui os speakers Passa os speakers ali Passa outro aqui Passa outro E nada do nosso TV man, mano Nada do nosso TV man O que eu achei curioso foi A aparição do DaFuckBoom aqui, né? Provavelmente ele vai aparecer em todos os episódios Daqui pra frente, né? Sempre quando os cameramen estiverem aí na vantagem E também esse novo Mecha aqui, né, mano? Que foi construído Que eu achei irado demais Esse novo Mecha, tá, mano? Esse novo Mecha aqui tá absurdo demais, mano Curti demais esse episódio Dois minutos de episódio Provavelmente os episódios vão começar a ficar maiores Por isso que talvez tenha demorado um pouco mais Pra ser feita essa animação aqui Porque realmente Esse daqui foi o dobro Do que geralmente a gente tem De minutagem nos episódios, beleza? Se vocês viram alguma coisa que eu deixei passar Deixa aí nos comentários Pra eu poder gravar Outras teorias aqui Com vocês do episódio 63, beleza? E se você assistiu esse vídeo até aqui Já deixa o seu like Aqui do lado aparecendo mais dois vídeos Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau Falou!